Governo Federal deve adiar a fiscalização dos CACs pela Polícia Federal. Será que isso vai prejudicar um novo concurso? Vamos discutir tudo isso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou especialista em concurso e estou atento às últimas notícias sobre a Polícia Federal e tudo o que está relacionado ao próximo concurso. E eu queria agradecer ao meu amigo Quevedo, grande amigo, que trouxe essa notícia para mim. Obrigado e em breve farei uma live com ele, ele como aprovado da PF, ele que já foi excedente da última turma. Obrigado pela notícia. E deixa a tua curtida, se inscreve no canal para ajudar a trazer mais notícias em primeira mão e você se inscrevendo e curtindo, você vai receber o vídeo antes de todo mundo. O que aconteceu? A Folha de São Paulo já tinha trazido essa notícia aqui para vocês. PF, o que ele coloca aqui? PF time colapso com responsabilidade de fiscalizar CACs e quer 3 mil novos cargos. Depois teve uma retificação nessa questão dos cargos, parece que a Folha de São Paulo se equivocou. A Folha Dirigida, inclusive, trouxe os dados certos. Vou deixar até o link aqui com todos os cargos. Mas, em resumo, o Exército fiscalizava os CACs, o pessoal que tem coleção, que trata de tiro também esportivo. E isso daí vai passar para a Polícia Federal. Só que é muita gente, é muita gente que tem, que se enquadra aí como CACs e a Polícia Federal, então, pediu um reforço no efetivo. Hoje, a Jovem Pan trouxe uma notícia que é a seguinte aqui que eu quero escutar com vocês. Que, na verdade, o governo está pensando em postergar essa passagem de fiscalização do Exército. Vamos ver se isso realmente vai impactar a Polícia Federal. Então, segue aqui o áudio para a gente acompanhar o que está acontecendo. A proposta do governo federal de transferir para a Polícia Federal a fiscalização sobre os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, pode não sair do papel tão cedo. O Planalto, inclusive, já considera adiar o início da atividade que hoje pertence ao Exército, por pelo menos seis meses, em razão da falta de policiais. A PF pediu mais de 1.100 servidores, além de 1.000 agentes e 700 terceirizados para desempenhar essa função, já que o Exército usa cerca de 2.000 militares para a fiscalização dos CACs. A transferência da função foi determinada pelo presidente Lula em um decreto que foi publicado em julho do ano passado. Essa medida foi baseada no entendimento do novo governo de que o Exército falhou ao prestar o serviço e que a PF seria mais eficiente. Alguns aspectos para a gente repercutir com os nossos comentaristas. Você, Beraldo, primeiro... Depois eles vão entrar aqui numa discussão sobre se isso é certo ou não. Se você quer acompanhar essa discussão, eu tenho aqui embaixo, mas eu quero restringir aqui a questão do concurso público. Veja, será que isso quer dizer que a PF não vai realizar concurso público? Na verdade, se o governo não vai realizar concurso público? Veja, ele falou em seis meses de adiamento. Se acontecesse em janeiro, olha o que ele fala. Que tinha mais ou menos 2.000 militares fazendo isso e agora vai precisar, equivalentemente, pelo menos 2.000 PFs fazendo esse tipo de trabalho entre vários tipos de servidores. Se fosse em janeiro isso daí, como a PF não tem servidores para isso e a notícia da Folha deixa muito claro isso, a PF entra em colapso. Porque de onde que vai tirar 2.000 servidores? O efetivo da PF não é tão grande assim. O efetivo da PF não chega nem a 20.000, 30.000. Então, 2.000 é muita gente. Então, eles não conseguiriam em janeiro. Porque se fosse em janeiro, você precisaria de um concurso quando? Você precisaria de um concurso agora, na metade do ano. E não tem tempo na metade do ano. Você vai ver, se você estudar os últimos concursos, eles demoram tempo. Até sair a autorização, até ter a dispensa de licitação, até sair o edital, até acontecer todo o processo do concurso, demora um tempo. Então, não daria. Para mim, essa notícia reafirma que vai ter um concurso e esse concurso pode ser até antes do que a gente imagina. Porque, olha, vamos supor, ele falou aqui numa prorrogação de seis meses da passagem dos CACs do Exército para a PF. Ou seja, em junho. Então, ao invés de assumir em janeiro, a PF assumiria em junho. Mas em junho, a gente teria que ter um concurso quando? Para que essas pessoas consigam assumir e trabalhar nessa questão dos CACs. O último concurso que eu estudei aqui, ele aconteceu em maio, a prova. A prova aconteceu em maio. Da prova até o pessoal assumir, deu mais ou menos uns sete meses. Eu não consegui direito esse dado, mas eu consegui descobrir que tinha um documento de posse lá no site da Sebrasp em janeiro, mais ou menos. Então, sete meses. Então, vamos colocar aí sete meses. Então, pega junho ali, a gente teria que ter a prova mais ou menos em dezembro. Então, se a gente quer, se o governo realmente quer novos servidores para assumir esse trabalho dos CACs, a gente teria que ter a prova ali em janeiro, dezembro, mais ou menos. Dezembro, janeiro. Para que ocorra o concurso a tempo. Essa é a minha análise dessa notícia. Eu acho que isso, na verdade, não nega que vai ter concurso. É apenas uma afirmação. Se eles querem prorrogar, eu só acho que o concurso não vai sair agora. Aliás, já achava isso daí. O que você acha de tudo isso? O que você acha dessas notícias? Deixa aqui nos comentários com tua curtida. E bora estudar, pessoal. Estudar mesmo. Estudar mesmo.